O que é o método matricular? Não precisamos mais de forma manual fazer o begin e o commit. Vamos tirá-los aqui. O que acontecerá? Quando anotamos este método com o robot Transactional, antes de ele ser executado, será iniciada a transação e ao ele ser finalizado, a transação será fechada. Ocorrerá um rollback apenas se uma exceção for lançada a partir deste método. Se nenhuma exceção for lançada, será feito o commit. Ok, fizemos esta alteração. Vamos agora rodar os nossos testes. Vamos verificar se não houve algum problema. Vocês estão vendo aqui que ocorreu sim um problema. Vamos ver qual foi. Vamos aumentar um pouquinho. Aqui. Ele está dizendo aqui para a gente que nenhuma transação foi definida. Para utilizar o robot Transactional, é preciso definir a estratégia de transação desejada no arquivo bins.xml. Então, vamos fazer isso. Nós temos que dizer qual a estratégia de transação nós queremos usar. Vamos abrir aqui o bins.xml. Informar aqui. Uma estratégia de transação que vai delegar para o JPA o controle da transação. Essa estratégia está em br.gov.framework.demoselle.transaction.jpa.transaction. Observe que podem existir diversos tipos de estratégias, inclusive a sua própria estratégia. Essa daqui já foi fornecida pelo próprio Demosele e está lá na extensão Demosele JPA. Por exemplo, aqui você poderia também ter um controle de transações através do JTA. Vamos fechar aqui. Já fizemos essa configuração. Agora podemos rodar novamente os testes. Os nossos testes não acusaram erros. E no nosso console, também interessante dar uma observada nele, porque vocês vão ver algumas informações de log interessantes que foram lançadas pelo Demosele. Olha aqui. Ele informando que uma transação foi iniciada, transação foi finalizada com sucesso, transação foi finalizada com rollback. Isso aqui já é o recurso de transações do Demosele entrando em ação. Vamos lá. 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 Obrigado.